E aí galera do YouTube, hoje estou com uma action figure bem top da coleção da McFarlane Toys, que é a DC Multiverse galera Vamos aí, coleção top da DC E hoje temos o Batman galera, o Batman da série clássica da TV dos anos 60 É só um boneco bem top, vou mostrar a caixa aqui para vocês Aqui mostra a imagem do boneco, aqui está o Batmóvel com o Batman e o Robin De quanto maneira, tudo aqui em action figure Vamos lá, tem aqui a cidade de Gotham, aqui no fundo A logo do Batman antigo, bem sinistro Vamos abrir aqui, de tudo para não rasgar muito aqui essas partes Olha só, aqui são os efeitos Capou e Pou Os efeitos aqui devem ser para colocar no braço do Batman Deixar aqui O boneco vem preso, olha a capinha É ele vem preso aqui, olha, esse negocinho só É ele só vem preso só com um elástico Pronto, foi fácil para tirar E tamo aí com o Batman, vamos deixar isso aqui Tamo aí com o Batman Galera, que boneco top Texturizado galera Olha só Vamos ver aqui primeiro, a head dele Tá igualzinho ao ator Igualzinho Esse cabelo aqui tá bem esculpido Expressão séria, o Batman tem que ser sério né galera E essa capa aqui eu falei Que eu achava que era só de um lado Mas cada parte tem uma textura diferente do pano Aqui é mais liso, aqui não é um pouco liso como é Da parte de fora Totalmente diferente, então Tá bem caprichado aí o boneco Do Batman O uniforme dele tá idêntico Lá da série, ó Essa parte aqui tá totalmente cinza Essas partes A parte daqui também cinza aqui Vamos pro azul O azul um pouco Mais escuro Que o normal Essa parte E aqui também Ele não tem muita coisa de Do moderno né galera Então A única coisa que ele tem São essas três Garrinhas que ele tem aqui Pro combate Não tem na perna Não tem Eu até estranhei que a perna dele é toda lisa Não tem Muitos detalhes não É porque o boneco antigo Os uniformes dos anos 60 Esse padrão aqui mesmo Então não tem muita coisa Que falar Tem a capa aqui bonitinha Que eu já falei A logo A logo clássica do Batman Meio bonito Tem essas partes O cinto de utilidade dele O cinto de utilidade dele Cobre aqui Essa parte Tá o amarelo bem vivo A ideia de imitar um pouco Esse é um ponto de articulação Esse é um ponto de articulação A cintura Ele tem aqui a articulação O giro completo O giro completo aqui Ele tem Juntamente Que ele tem aquela articulação Movendo aqui Tá vendo A articulação Meu pé não tem abertura Mas Tem a articulação Eu pensava Que aqui era Era a articulação Mas não é Só aqui mesmo Tem a articulação Aqui nessa parte Olha só como é que O Batman fez A articulação aí O joelho E O giro Na própria Articulação Do joelho Então É uma articulação nova Nunca vi aí Essa articulação Até aí Vou mostrar Outros Batman Só pra vocês verem A diferença aí De tamanho De textura E de articulações Bem rápida Pra vocês verem Galera Peguei aqui O Batman Que ri E já dá pra ver Que a diferença De tamanho É bem grande Olha a diferença De tamanho Galera Porque São da mesma coleção Merck Farin e Toys Mas Aqui teve uma pegada De bonecos antigos Então ficou assim A diferença De tamanho A articulação Já dá pra ver Que É totalmente Diferente E Veio Isso aqui Junto Com o boneco Vou colocar Aqui Isso é pra Ficar Aqui Tipo O Batman Vai socar Lá Aí aparece Esses sons E esses efeitos Vamos colocar O outro Também Tá Galera O Batman Fica assim Bem top Gostei muito Esses detalhes Aí Capricharam Bem Pra fazer Esse Batman Tá Aí galera Se você gostou Desse vídeo Se inscreve No canal Dê like E compartilhe Até a próxima